... uma passagem, já com o Ricardo Marmilot, certo? A base cabeceira seria estabilizada a passagem, você já vai no braço direto, certo? Usando a perna como alavanca, então o cara que está fazendo guarda... Fazer o que? Fazer uma perna na frente, mas a pegada normal, pode jogar aqui, a primeira vez você vai lhe ver, pegada para o outro lado, vem aqui, você já dá um passo para buscar o outro lado, do mesmo lado, a ideal é que você puxa os dois, puxa os dois, já bota os dois na axila, e já faz o arminório, certo? E volta, se essa parte você dá pegada aqui, em vez dele, você dá um passo para ficar mais perto, vira, puxa só a perna, não fica ruim, só o braço, fica muito pesado, você puxa, puxa os dois, o cara já... Não, na verdade é que você pode passar guarda. Mas sem conseguir, vai lhe lá no... no clínico de sinalismo. Velho, velho. Obrigado.